E agora recebemos Jorge Costa, candidato do Bloco de Esquerda por Lisboa. Boa tarde, boa tarde camaradas. Boa tarde, começamos com muito ânimo com a presença da Isabel Rato Quarteto e eu quero começar a minha intervenção por falar daqueles momentos nesta campanha em que sentimos o nosso coração apertado. Sentimos o nosso coração apertado incrédulos com a presença cotidiana do Holocausto de Gaza nas nossas vidas. Um genocídio documentado dia a dia ou como hoje se diz em tempo real. Eu estou certo que perante esse horror muitas e muitos de nós se interrogam sobre como lidar com esse sentimento que parece de culpa às vezes, que nos percorre por simplesmente continuarmos a viver as nossas vidas enquanto o extermínio acontece. Já voltarei à Palestina porque penso que podemos encontrar a resposta sobre isto, sobre como lidar com este sentimento, nos dias desta campanha. Há 3 dias, no último dia de Fevereiro, passaram 25 anos sobre a fundação do Bloco de Esquerda. Em circunstâncias normais seria a ocasião para mais do que um brinde, mas a corrida da campanha eleitoral atirou a comemoração para o 30º aniversário. Acontece que acabou por ser a própria campanha, sobretudo agora nestes últimos dias, a trazer-nos a história destes últimos 25 anos. E logo, pela mão da direita, num exercício de memória que, sendo raro em campanhas eleitorais, só pode ser mais instrutivo para olharmos para as tarefas do presente. Eu ouvi Durão Barroso, num comício do PSD, a explicar que quem não gostar dos castelinhos na bandeira nacional não é um verdadeiro português. E então, vamos dizer mais uma vez a Durão Barroso, não devia falar em público e muito menos sobre a nossa bandeira. Porque foi Durão Barroso que a sujou e sujou-a de sangue inocente quando era primeiro-ministro de Portugal. Foi Durão Barroso que, em 2003, convidou Jorge W. Bush para fazer, em território português, o anúncio da invasão do Iraque. Nos Açores, voltaram a repetir mais uma vez as mentiras que inventaram como justificação de uma guerra que todos sabemos e já sabíamos que era sobre petróleo. A ocupação do Iraque nos anos seguintes terá provocado mais de 600 mil mortos. 600 mil mortos. O primeiro grande extermínio do século XXI foi anunciado em Portugal, usando e insultando a bandeira portuguesa e nós não perdoamos. Temos ouvido falar, ao longo da campanha, da falta que faz a política internacional nos debates. Pois bem, ao passar o microfone ao único governante português do período democrático, diretamente envolvido num crime de guerra, Luís Montenegro apresentou um autêntico tratado de política externa. Naqueles anos, de 2002 e 2003, muitos dos que estão hoje nesta sala envolveram-se no movimento pela paz. Foram acusados de serem amigos do eixo do mal. Ao longo daqueles anos, prosseguimos. Não nos assustámos com as acusações, nem sucumbimos ao sentimento de impotência perante o horror total daqueles acontecimentos. O Bloco era ainda uma criança, nem quatro anos, mas foi buscar a resposta a esta política do extermínio a uma das suas heranças mais preciosas, a luta contra a guerra colonial. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Por todo o mundo, ergueu-se naqueles anos a superpotência global da opinião pública, com as primeiras manifestações mundiais e simultâneas da história da humanidade. Temos orgulho em termos contribuído para a força e para o empenho desse movimento pela paz e de termos juntado, nessa altura, Maria de Lourdes Pintacilgo, Mário Soares, Freitas do Amaral, Carlos Carvalhas e tantas outras pessoas na voz contra a guerra. Esse movimento não conseguiu travar a invasão do Iraque, tal como hoje ainda não conseguiu impedir o genocídio em curso na Palestina, pelo Estado de Israel e por todos os Estados, incluindo os governos europeus, que armam o Estado de Israel. Mas demos então e daremos sempre a mesma resposta, porque a grande lição, se os outros calam, cantemos nós, já vinha de 1999, o ano em que nascemos. Foi o ano em que Timor-Leste se libertou pela sua resistência e pelo impulso e a força da solidariedade internacional. Não temos o direito a fechar os olhos ao apelo que de Gaza nos envia quem está a morrer. Vemos, ouvimos e lemos, estamos aqui, daremos testemunho e não vamos desesperar da humanidade. É esta a voz que o Bloco de Esquerda continuará a fazer ouvir. Timor venceu. A Palestina vencerá. A Palestina vencerá. Com esta memória, com este coração apertado, também sabemos comemorar os nossos 25 anos com as alegrias das vitórias que tivemos no caminho. E os nossos 25 anos foram feitas de algumas das mais belas vitórias da esquerda portuguesa. Algumas foram arrancadas pela luta de ideias, pela mobilização social. Outras ainda, mais recentes, acrescentou-se a força do voto, a posição determinante no Parlamento, sob o acordo da geringonça nos anos 2015 a 2019. Orgulhamos-nos do papel do Bloco nesta história de paciência impaciente porque todas estas vitórias mudaram vidas e porque todas estas vitórias salvaram vidas. A primeira foi a despenalização do consumo de drogas. Sou de uma geração que foi devastada pela epidemia da heroína. Tive amigos, tive colegas que morreram. Outros ficaram com vidas afetadas até hoje. Na Europa, Portugal era, há 20 anos, um caso extremo dessa devastação. Há 20 anos, isso começou a mudar, quando o Bloco quebrou esse tabu no Parlamento e contribuiu para que Portugal ultrapassasse esse flagelo pela descriminalização do consumo de drogas. Retirar os consumidores e as pessoas que procuravam apoio e tratamento do âmbito da criminalização foi o primeiro passo para uma viragem que fez do nosso país um exemplo internacional. A lição que retirámos até hoje, os Estados Unidos têm hoje 50 vezes mais morte por consumo de droga do que Portugal em porcentagem da população. Conseguimos onde outros falharam. E a direita, que recusou a despenalização do consumo de drogas e esta nova abordagem para a prevenção e o tratamento, foi derrotada neste combate e não voltou sequer a tentar reintroduzir a proibição. Foi o país que venceu. Outra vitória que também mudou vidas e que também salvou vidas foi a vitória da igualdade e do respeito. Quando hoje vemos milhares de jovens por todo o país que afirmam nas ruas, nas marchas do orgulho LGBT, a sua vida, a sua alegria e a sua liberdade, sabemos de onde disso vem. Ela também é parte da história do Bloco. Primeiro sozinhos, depois em alianças com outros partidos, mudámos o estatuto legal das pessoas LGBT, afirmámos a igualdade no acesso ao casamento, Pusemos fim à discriminação na adoção por casais LGBT. O que o Bloco trouxe à sociedade portuguesa foi o reconhecimento de quem somos, o respeito, o fascínio e a aprendizagem da diversidade. Somos mais e melhores, somos um povo quando gostamos dessa diversidade e recusamos a ameaça ou a degradação da nossa vida comum. É por isso que o Bloco de Esquerda é tão persistente na defesa do direito de todas as pessoas. Sempre, sem desistir e sem colaborar no adiamento de nenhum direito, estamos aqui, em Portugal, não se viverá com medo. Falo ainda da vitória histórica da luta das mulheres pelo direito ao aborto. É uma luta muito longa e que só triunfou demasiado tarde para muitas mulheres que foram vítimas no aborto clandestino. É uma vitória completa porque este avanço civilizacional da despenalização é tão evidente e tão indesmentível que não há no Parlamento português hoje um único partido, nenhum, que se atreva a propor o regresso à proibição do aborto e da perseguição às mulheres. Sabemos que o fundamentalismo se movimenta e que instrumentaliza a figura da objeção de consciência para bloquear, para dificultar o acesso a este direito, através da obstrução ilegal, aliás, à prestação destes cuidados no SNS. Nestes 25 anos aprendemos que nenhuma vitória é garantida para sempre e que cada direito conquistado tem que ser cuidado e garantido ou não tardará a ser ameaçado. E o acesso ao aborto é uma vitória e um combate sempre em aberto. É por isto que é tão importante o voto no Bloco de Esquerda. O Bloco é o voto de quem recusa qualquer passo atrás. E eu vou terminar com uma mais recente das nossas vitórias, que foi a vitória do alívio, da dignidade e da esperança, em 2015, quando abrimos, com a geringonça, a porta de saída do longo deserto da austeridade. Esse deserto onde, em cada dia desta campanha, as velhas glórias da direita vêm recomendar ao país que regresse. demonstramos que não era inevitável a política de restrição e ataque permanente que a direita impunha e que o PS pretendia manter. Uma das condições do Bloco para o novo governo foi recuperar as pensões e retirar do programa do governo o congelamento que o PS tinha previsto. O programa desse governo, em 2015, não foi o programa do Partido Socialista, que previa também a facilitação do despedimento e a diminuição da contribuição patronal para a segurança social. O programa desse governo foi imposto ao PS e o que dele ficou foram mesmo as vitórias da esquerda, as vitórias do Bloco de Esquerda. Reposição de salários e feriados, aumento contínuo do salário mínimo, tarifa social da eletricidade, recuperação das linhas ferroviárias que estavam em vias de ser privatizadas, regularização dos precários do Estado, redução das propinas e do preço dos passos sociais, entre outras medidas de que todos bem nos recordamos. Orgulhamos-nos de cada um destes combates destes 25 anos, dos que vencemos e, digo-vos mais, dos que nos dá força esta luta para ainda vencer. Essa experiência emerge da nossa campanha e é excelente para o país esta oportunidade que a direita nos oferece para um bom exercício de memória. Eles são o passado que não queremos repetir. O ressentimento na voz dos velhos chefes que desfilam ao lado de Luís Montenegro só é comparável aos esgares do ódio que a extrema-direita exibe e que traz à política. Vamos vencê-los com o programa da esquerda. Paz, pão, habitação, saúde, educação. Depois de março, nos 50 anos do 25 de abril, não vamos estar a discutir o medo, vamos estar a discutir a esperança. Essa esperança, essa alegria, essa democracia que fazem forte a esquerda nestes dias de guerra e de ameaças. Quem quer a melhor razão para votar no Bloco de Esquerda, aqui a tem. Já ouviu há pouco. Paz, pão, habitação, saúde, educação. Paz, pão, habitação, saúde, educação. A paz, pão, pão, habitação, saúde, educação.